No dia de ontem, nos deixou o apresentador Gugu Liberato. Por décadas, deixou sua marca em todo o Brasil. Sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs. A nossa Brigada de Infantaria paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, em reconhecimento a esse profissional pai patriota, homenageio Gugu Liberato com o nosso toque de silêncio. A nossa Brigada de Infantaria paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, A nossa Brigada de Infantaria paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, Senhores ministros de Estado aqui presentes, paraquedistas Helena Augusto, Fernando e Ramos, Meu líder na Câmara, Major Vitor Hugo, paraquedista Forças Especiais, Senhora Deputada Estadual paraquedista Alana, Senhor Prefeito do Rio de Janeiro, Antigos Comandantes da nossa Eterna Brigada de Infantaria paraquedista, Meu apresado General Acrísio Figueira e General Frederico Faria Sodré de Castro, Meus últimos Comandantes da Brigada paraquedista e do 8º GAC PQDT, Os senhores, em parte, têm responsabilidade, têm de vista a função que ora desempenho em Brasília. A formação e os momentos que estive aqui nessa Brigada, Quando estava na eminência de entrar na política, marcaram a minha vida. Hoje é mais um dia de festa e de alegria para todos nós, paraquedistas. Nós, que um dia botamos na cabeça a nossa boina granada, no peito o nosso brevê plateado e nos pés o nosso bote marrom, casamos, em definitivo, com o futuro da nossa pátria, onde, acima de tudo, estão a nossa democracia, a nossa liberdade e a nossa obediência absoluta ao povo brasileiro, em grande parte, aqui representado. Já disse e repito, para o paraquedista não existe obstáculo transponível. Nós sempre saltamos da rampa do avião. E agora, nós, paraquedistas, subimos pela democracia, e pela vontade popular, a rampa do Planalto Central. Isso é motivo de honra e orgulho para todos nós. O que aqui aprendemos, ficará para sempre na alma de cada homem e de cada mulher paraquedista. Neste momento, agradeço a Deus pela minha vida. E a grande maioria de vocês, que pelas suas mãos, confiaram-me o mandato de presidente da República. Se hoje sou chefe da nação, conduz os estilos dos milhões de habitantes, bem como, na condição de chefe supremo das Forças Armadas, tenho consciência de que aqui cheguei, dado a graça de Deus. E a tudo, eu tenho a gratidão a todos vocês, porque jamais chegaria onde cheguei sozinho. Bem como cada um de nós, atinge seus objetivos, sempre tendo ao lado verdadeiros amigos. A esses, a nossa gratidão eterna. A minha obrigada, a gratidão eterna, por ter chegado onde cheguei. Meus amigos, muito obrigados a todos. E, respeitosamente, como o futebol faz parte da cultura e da alma do povo brasileiro, hoje, todos nós somos famílios. Uma abenço a todos. Missão cumprida! Bezão! Acima de tudo! Salve! Acima de tudo! Acima de tudo!